E um cidadão acusado de furtos aqui na cidade de Londrina foi violentamente espancado ontem durante a noite. Ele levou um monte de martelada pelo corpo. A vítima foi encaminhada ao hospital universitário, com lesões principalmente na cabeça. Igor Malhado da Silva, de 22 anos, foi agredido por populares que acusaram o homem de cometer furtos na região dos cinco conjuntos. Ele estava praticamente inconsciente e seu estado de saúde era considerado grave. Segundo testemunhas ali no local, essa pessoa estava cometendo alguns delitos ali na região, onde uma das pessoas que era dono de uma motocicleta, que esse indivíduo estava mexendo, ela chegando no local, presenciou os fatos ali e veio cometer essa agressão. Ele foi agredido com algum objeto, não foi só com socos de pontapé. Segundo relatos lá no local, ele foi agredido com martelos. A vítima está em estado grave? Para nós, representa um estado grave, haja visto que os ferimentos foram principalmente na região da cabeça. Ele estava consciente na hora que vocês abordaram ele? Ele estava em um estado inconsciente, pouquíssima responsividade, não atendia nosso chamado, não se mexia por conta própria. Não apresenta sinais de fratura, mas possivelmente tem um trauma em crânio? Possivelmente, devido aí às lesões bastante graves aí em região de crânio e face. Bastante desse rapaz, hein? Ele é suspeito de ter cometido um crime, tá? Suspeito. Não dá pra se falar o que ele era, até porque as pessoas que o espancaram não ficaram lá aguardando a polícia chegar lá, de jeito nenhum. Entendeu? Tem gente que vai falar assim, mas se ele está passando a mão na cabeça do bandido, de jeito nenhum. Até porque a gente não sabe se ele realmente é bandido. Essa foi a informação que foi repassada lá no local. Agora, eu vou por fatos, pessoal, não vivo de hipótese. Se a autoridade policial me passar, não, foi por isso, aquilo, daí eu noticio. Agora, porque o pessoal fala lá, eu não vou por isso, não. Isso aí é furado, tá? É furado. Vamos aguardar a investigação da polícia civil pra saber o que de fato aconteceu. Mas que judiado o rapaz, judiado. Um monte de martelada, principalmente na cabeça dele.